É impressionante como a Rainha das Noivas é uma loja necessária na vida da gente, não é? A Rainha das Noivas, ela com certeza fez parte de muitos enxovais, de vocês que estão assistindo, no meu enxoval também fez, afinal, a Rainha das Noivas está há 70 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul. E tem tudo de cama, mesa, banho, e com os anos foi agregando outros produtos para a venda, para a casa, tudo aquilo assim que veste uma casa a Rainha das Noivas tem, desde a cortina, tapete, puffs, enfim, a gente encontra muita coisa na Rainha das Noivas. Mas uma das maiores preocupações da Rainha é nos trazer conforto, não é? Trazer conforto para quem frequenta a loja. E a Rainha está com uma linha de inverno, gente, que eu posso dizer para vocês que eu estou apaixonada. E eu vou mostrar essa peça aqui, que eu sou encantada nela. Isso aqui é um cobertor, né? Mas vocês sabiam que ele é um cobertor que tem braços para a gente assistir TV, para a gente trabalhar de home office, para a gente se esquentar nesses dias frios aqui do Rio Grande do Sul? Olha que delícia! Dá para usar ele aberto para frente, ou assim, ó, também. Tem gente até que dorme com isso aqui, para ficar com os braços quentes. Olha que legal, gente! Isso aqui é uma delícia, não é? Além de ser super fofo, quentinho, agradável. Ele vem em duas cores. Já vou avisando para vocês que no ano passado, muita gente quis adquirir e já não tinha mais. Eles ficaram em falta. Porque isso aqui é campeão de vendas, não é? E claro que para compor com eles, a Rainha tem os mais diversos chinelinhos, ó. Chinelinhos para a gente ficar em casa. Olha aqui esse xadrez, achei uma graça. Essa botinha aqui, eu tenho ela. Gente, se eu disser para vocês, que até para dar uma pequena saídinha eu uso ela. Vocês não vão acreditar, né? Mas eu uso. E ela é muito gostosa. Olhem essa aqui em malha. Toda com tricô. Que linda! Enfim, a Rainha tem tudo, né? E tem também aqueles hobbies super quentinhos. Tal mãe, tal filha. Que a mamãe fique igual a filha. Tem muita coisa. Tem um cardápio de travesseiros maravilhosos para a gente escolher o que mais fica adequado para a gente. A Rainha só pensa no nosso conforto e no nosso bem-estar. A Rainha agora tem uma loja conceito já há uns dois, três anos. Em plena 24 de outubro. Esquina com a Quintino Bocaiúva, que é a loja que eu estou. E aqui a gente encontra até a louça. Mas a dica de hoje, então, são esses cobertores com braços que parecem casacos para a gente se aquecer no nosso inverno aqui no Rio Grande do Sul. Tchau.